As palavras transcritas do texto acima são respectivamente, opa, então agora a gente vai olhar que a gente quer saber se é substantivo, concreto ou abstrato. E quais palavras? Amores, paixões, temores e imaginações. Bom, os amores, eles só existem enquanto a gente ama, não é assim? Os amores só existem enquanto a gente ama, então ele é um abstrato. Quando a gente, meu, fez alguma coisa pra gente, pronto, parece que o amor vira ódio em 3, 2, 1. As paixões só existem enquanto alguém se apaixona, né? Os temores, o temor só existe enquanto alguém temer. Tem uma pessoa lá que vem e te dá um afago, cadê o temor? Desapareceu. A imaginação só existe enquanto alguém imagina. Então, todos esses são substantivos abstratos, ok? Como você vai saber? Então, possivelmente a banca, ela trabalha com concreto e com abstrato, por quê? Por quê? Foi ensinado, né? Que tudo que a gente tocava era concreto e aquilo que a gente não toca é abstrato. Mas não. Então, por exemplo, Deus, eu nunca toquei em Deus, mas ele é concreto, né? Seria um substantivo concreto. Por quê? Porque ele não só existe enquanto Deus, não, né? A fada do dente é concreto. Por quê? Porque a fada do dente não existe só enquanto é fada do dente, não, né? Então, tem essa diferença aí e aí a gente tem o substantivo e a questão é mais ou menos nesse formato para vocês saberem.